E vamos agora lá para a redação, falar ao vivo com o nosso repórter Blender Barbosa, que eu tenho certeza que tem novidades para a gente hoje, não tem Blender? Boa noite. Oi Keis, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o programa de hoje. Olha só, hoje eu vim aqui para fazer um convite, viu? Opa, que coisa boa. É porque a gente, como vocês já sabem, nós temos as redes sociais do Santuário Basílica e as redes sociais da TV Pai Eterno. Por meio dessas duas redes sociais, você consegue acompanhar tudo que é novidade, todos os bastidores, conteúdo extra, conteúdo de bastidor, tudo aquilo para aproximar você, tanto da TV Pai Eterno, quanto da devoção ao Pai Eterno por meio do Santuário Basílica. Além disso, a gente também tem o YouTube, então convido você a acessar aí o YouTube também, tanto da TV. Lá no YouTube da TV, você consegue conferir os programas passados, esse programa aqui inclusive, as matérias, reportagens especiais, está tudo lá, desse programa aqui inclusive, vai estar lá daqui a pouco. E também tem o YouTube do Santuário Basílica. Lá no YouTube do Santuário Basílica, você consegue acompanhar todas as missas transmitidas aqui pela TV. Inclusive, lá tem os terços, as novenas, então são muitas opções para você poder aproveitar aí junto com a gente. Então, nós falamos do Instagram, do YouTube, agora você que prefere o Facebook, nós também estamos lá, viu Keis? Opa! TV Pai Eterno e Santuário Basílica segue firme e forte lá no Facebook, com a comunidade de devotos super engajada, com conteúdo pensado para você, para a sua família, aquele conteúdo que aproxima de fato. Agora, quer uma pegada mais institucional? Convido você a acessar, portanto, o portal paieterno.com. Lá no portal paieterno.com, você consegue deixar seu testemunho, enviar seu pedido de oração, acender uma vela, atualizar o cadastro para receber a cartinha aqui da TV e do Santuário Basílica, ou fazer seu cadastro, caso você não tenha o cadastro ainda. Então, são muitas opções para você ficar sempre pertinho da gente. E por falar em rede social, convido você a mandar sua mensagem, a mandar sua foto, seu vídeo, acompanhando a TV, assistindo um programa, ou então, quando você visitar o Santuário Basílica, mandar sua foto e seu vídeo também, que a gente quer mostrar você aqui no Pautas, quer mostrar você também na rede social e aproximar aí os laços de devoção. Tanto nós aqui, com você aí, independente da cidade que você esteja, que a gente quer estar sempre pertinho, viu Keis? De todas as formas, bem pertinho da gente, né, Blender? Isso mesmo. Pelas redes sociais, pela internet, pela TV, convite feito. Obrigada, viu? Eu que agradeço, até mais. Até mais, tchau, tchau.